E esse pinguim aí? Esse pinguim chato? Esse pinguim joga? Esse pinguim ele tá me derrubando, cara. Olha lá, ele não deixa eu chegar perto, cara. Eu não posso ficar me zoando muito porque vai que eu sou a perna! Porque vai que eu sou a perna! Oi! O que é isso? O que é isso? Será que ele fica em toda a ilha? É isso? Tô sentindo o cheirinho de boneco de neve. Tô sentindo o cheirinho de boneco de neve. Não tá, não! Filipinho! Eu tô no mesmo lugar que você! Filipinho, essa tela é a sua. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Só não jogar! Só não jogar, galera! No vídeo de hoje é Adopt Me do Roblox. O que é isso? Tá dançando? Aham, tô dançando! Boa, cara! Ó a dança do Filipinho, que top cena! E por que que estamos todos... Pra o seu celular, estamos todos pretos? Não sei, cara. Não sei porque nós estamos todos pretos no meu celular, não. Mas aqui tá tudo normal, tudo beleza. Então, no vídeo de hoje de Adopt Me do Roblox... Ah, vamos conhecer o Natal. A gente não conheceu aí da televisão de Natal, né, Filipinho? Sim! Eu tô vendo que tem uns biscoitos aí, de biscoito de gengibre. E teve mais coisa nova. Será que aquela porta lá do dragão se abriu? Não sei. Vamos lá conhecer, então, como ficou? Bora lá, então, Filipinho. Bora lá! Bora lá! Vamos ver... Vamos ver... Vamos... Vamos lá, botar... Vamos brincar aqui no Adopt Me, galera. Sim! Ó, se você gosta do Roblox e do Adopt Me, deixa aquele like se você é novo no canal. E, galera... A gente se inscreve aí. Ah, e outra coisa, Filipinho, antes que eu esqueça. Ativo seria o do YouTube. Melhor, Filipinho, e aí? O que você vai fazer? Não vai ser com o Roblox, não. Tá. Super dinheiro com o Roblox, não. Não quero não. Tá, e aí? Para o Roblox, não. Vamos matar o dragão. Vamos lá. Onde que fica esse dragão? Você lembra? Eu só não lembro, mas eu tô vendo que tem uma coisa nova aqui, ó. Vamos ver. Olha aqui, tem uma coisinha nova. Olha aqui. Aqui, ó. Tá vendo? O que que é isso? É uma pedra de gelo? Eu subi nela. Pera aí, também tô subindo, pera aí. Olha, tem uma super pedra de gelo aqui, Filipinho. Olha lá, dá pra ver tudo de cima. Olha lá, que legal, cara. Filma aí. E ela tá logo, ó. Hã? É lá que tá o dragão, tá vendo? Não, é naquele castelo ali? Aham, é naquele castelo, é. Parece que tá aberto, não tem aquele dragão mais? Ou eu tô louco? Eu não tenho certeza se é agora. Ah, já tá vendo, já tá vendo. Tá, pera aí, pera aí. Deixa eu pular aí. Ai, que me achou? Ai, eu pulei, cara. Tá, beleza. Pegue biscoitos. Ah, pegue biscoitos de gengibre. Enquanto... Tô biscoito! Nossa, pega os biscoitos aí, cara. Pega tudo. Pega tudo. Mas eu não tô ganhando nada. Meu, tem um pinguim que me derrubou. Ó, quem deixou? Ó, você não coletou os biscoitos de gengibre? Pegou? Gostaria de fazer isso? Hã? Dá um sim, vamos ver. Sim. Deixa eu ver. E esse pinguim aí? Esse pinguim chato? Esse pinguim joga? Esse pinguim, ele tá me derrubando, cara. Olha lá, ele não deixa eu chegar perto, cara. Ah, tenta pegar o pinguim. Tem que driblar o pinguim. Passei! Consegui! Tá, beleza. Tudo é L. Tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando. Ai, meu Deus do céu, Felipe, tá cheio de pinguim aqui, cara. Cheio mesmo! Quase o pinguim com o Pru. Vai, 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 vai. Ai, me pega o Pru. Vai, pega, 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 pega. Ah! Ó, tem uma setinha, tem uma setinha. Que setinha? Tem uma seta, pra mim tem. Tá, mas pra mim não tem essa seta, não. Aqui! Nossa, quanto doce ali! Né, 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 né. Ah, 47! Eu tenho 47. Ó, tem um pinguimzinho. Ah, é pra entregar os biscoitos ali, é isso? Eu tô entendendo? Tá bom. Pera aí, Felipe. Agora eu vou lá com o dragão. Pera aí, não, não, não vai ainda não. Tá bom, não, não. Pera aí, ó. Tem um monte de biscoito aqui, cara. Vem pegar, cara. Tem muito aqui, perto da ponte. Eu já peguei um monte. Pega mais. Nossa, quanto biscoito aqui. Uhul! Isso, vai, aproveita e pega. Pega os biscoitos, cara, que eu tô pegando aqui. Ai, tô dando dígono! No pinguim! Uhul! Pulei ele! Pulei ele! Eu não posso ficar me choando muito, porque vai que eu só pego! Porque vai que eu só pego! Ai, ai, ai! O pinguim me derrubou, cara! O pinguim me derrubou, cara! Que pinguim chato, Felipinho! Pinguim chato! Tá, e onde você entregou os negócios? Onde eu entreguei? É Bom, eu fui no local vermelho No local vermelho, entendeu? Quando você pega todos Vai ter uma setinha mostrando Ah, tá, ó, já achei Beleza, já entendi, cara E eu tô pegando biscoito em outro lugar Quantos biscoitos você ganhou? Olha lá, eu ganhei 66, cara Você não pegou tudo não, olha lá, ó Pega lá, cara Nossa senhora, hein Aí, beleza Olha que legal, cara Eu tô com 66 agora Escureceu, tô ficando de noite Vai lá, pega mais biscoito Aí você tem que ir lá no finish Debaixo da ponte, entendeu? Sabe debaixo da ponte? Vou ficar até aqui te esperando, ó Ó, tô bem debaixo da placa do finish Vai Eu tenho que pegar esses dois biscoitos Sem esses pinguinhos me apontar Aí tem mais aí, ó Passa aí debaixo Passa aí debaixo Aí, beleza Beleza Coleta, 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 coleta Coleta, coleta, coleta Ó o pinguinho, ó o pinguinho Ó o pinguizão Pula aí Aí, boa Ai Que freada, cara Beleza Bora, vai lá Pega, pega, pega Aí Eu acho que vai ter muito mais do que você Viu Agora, acho que você vai ter muito mais do que eu Ai, que que é isso? Que que é isso? Ué Cara Que que é Fechado Uhum É lá, cara Olha lá no começo Ai Vou ter que voltar lá Não, não Não acredito que você fez isso, cara Eu não sei onde que tá A droga É aqui, ó Ó, olha aqui Ó É aquela entrada secreta Lá debaixo da ponte Ah, aperta o balão Aperta o balão, cara Aperta o balão Não sei se aperta o balão, não É assim, é assim É Ó, eu no momento Eu tô com 66, cara Tá Que legal Que legal, galera Vou lá Aí, boa Agora, esses pinguins Vou te contar, hein Que isso? Pinguim chato, hein, cara Já vi coisa chata Tá, eu tô Eu tô montando boneco de neve aqui Nossa Passa 5 bonecos de neve Cada dia Para ganhar biscoitos Olha, Filipinho Nossa Então você tem que montar 5 bonecos Como é que é? 5 bonecos por dia? Nossa Galera Cara, é bastante, hein E tem mais uma aqui, ó É bastante Aí, monta aí Monta o boneco aí, cara Vai, monta aí Aê Boa Boa E eu quero achar aquela ponte agora Tá, então Cara, aquela ponte Como é que é? Ah, tá pra aqui É aí, é aí É essa aí É essa aí É essa aí Vamos ver Vê se é isso mesmo Que eu tô louco Tá, né? Cento e sessenta Vamos ver com quantas eu vou ficar agora Deixa eu ver Ah, eu vou ficar só com mais duas Tô com sessenta 68 cara onde que monta os bonecos de neve onde você viu isso é você tem que tentar encontrar pelo mapa pelo mapa mesmo tipo ele fica no chão na neve já achei uma cara o o o o o adopt me não funciona direito na sua área aqui tá vamos lá fazer boneco de neve vamos ver tá estou montando boneco de neve certo olha que legal cara e aí que você tá fazendo vai pegar mais você ganhou 32 está com 192 agora cara que passa 200 beleza deixa eu ver aqui ó vamos vamos cumprir o desafio vamos cumprir o desafio são cinco bonecos Felipe enquanto boneco de neve você fez eu já fiz dois só já fez dois ok são cinco bonecos que você falou que fez dois então vamos fazer três cinco vamos tentar fazer cinco pelo menos tentar né vamos mas tá subindo aí o boneco de neve não vai não tá lá cara tá aí no chão tá doido nossa achei outro achei outro achei outro achou beleza esse é o que é o terceiro não é isso ou a filipinha beleza beleza agora faltam só dois filipinho vamos ver se a gente consegue achar achar vamos lá vou te ajudar eu acho que tá por aqui eu acho que ele fica em toda a linha é isso tô sentindo o cheirinho de boneco de neve tô sentindo o cheiro de boneco de neve sentindo o cheiro de boneco de neve vem aqui não cara acho que ele vai estar mais no meio da cidade mesmo vamos lá bem aqui vamos lá tudo bem vamos lá para lá atrás vamos 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 vou tô indo tô indo tô indo tô indo aquele é o que eu vou dar vida então já voltei certo Opa, opa Só me vai faltar um Boa, cara, boa, boa Opa, pode me ajudar Eu virei sorvete Tadinho, cara Agora falta só um, Filipinho, pra completar Vamos ver quantos que você vai ganhar Eu acho que isso daí vai ser o mais difícil Porque É um, né Então, é um, né Vamos ver se você consegue achar Outro boneco de neve aí, Filipinho Pra completar esse desafio e ganhar O biscoito, cara Sim Só quero O que? Eu tô querendo Meio Meio que roubar Roubar o que, cara? Meio que roubar pra achar os bonecos de neve Mas como você vai fazer? O último Eu preciso achar aquela primeira ponte lá Aqui, aqui Eu preciso subir aqui Ué, tem um elefante, hein, cara Não é elefante É um Aquele elefante antigo, pré-histórico Ele tá congelado Será que ele vai descongelar um dia? Será? Eu acho que vai, cara Eu acho que ele vai descongelar aí, hein Olha que legal Cadê esse boneco de neve? Agora que eu não vou achar E aí? Ah, você tá vendo aí de cima Cadê esse boneco de neve? Cara, mas tem muita árvore Tem muita árvore aí, cara Eu vou procurar por baixo Tá, enquanto isso eu tô procurando os meus bonecos de neve Enquanto isso eu vou pegar 32 negócios E eu fiquei com 224 Ótimo O louco, cara, você tá com 224 já? Sim Caramba, bicho Aí sim Tá, agora eu vou ter que achar o último, né? Tá, e aí? Ó, se eu ver um diferente Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Isso, eu tô atrás de boneco, cara Eu também Eu tô atrás de boneco Vai, procura o seu Ah, achei o meu Vê se você já recuperou esse daqui, ó Onde eu tô? Já, beleza Eu ainda não Então, enquanto você procura Eu vou fazendo o meu, beleza? E aí, onde que tá o outro boneco de neve, galera? Onde estão os bonecos de neve do Adopt Me? Atualização de Natal 2020, galera Vamos lá O que que é isso? Tem um bonequinho de neve correndo, hein? É um petzinho É um petzinho Eu tô com 1.005 de moedas De dinheiro De dinheiro, cara Ó, você tá rico no Adopt Me Ah, tô ricão, né? Tá, tá ricão, né? E no PKXD Então eu tô muito pobrezinho Tá, gastou um monte, né? Aham Mas pelo menos valeu a pena Valeu a pena, né? Você comprou bastante coisa legal, certo? Uhum Tá, agora, Felipinho Rapaz, tá difícil achar o outro boneco, hein? Sim Sim Tá muito difícil, Felipinho Como é que nós vamos resolver isso agora? O que que é isso, viu? É uma... É uma placa Eu pensei que uma placa era um boneco de neve Ah, pronto Sério? É Vai, cara Cadê o outro boneco, cara? Eu não sei, cara Mas com a placa eu tô achando que é um boneco de neve De novo Meu Deus do céu, cara E agora, cadê os bonecos de neve, galera? Tô sentindo um cheirinho de boneco de neve por perto Faz tempo que você falou isso pra mim Por perto, por perto Ah, entendi Hum Acho que não tá perto não, né? Tô sentindo um cheirinho de um boneco de neve muito rosto Sério, cara Ó, o negócio é o seguinte, hein? Ah, por que que essa é a única água que não tá congelada? É verdade Tem uma água que não tá congelada aí, hein, cara? E aqui é mais uma água que é uma piscina Ó, o que que é isso? Que mundo é esse embaixo da água? Hein? Que mundo? Tá, e aí? Que mundo é esse? Que que é isso? Ah, o que que é? Ah, tá Nossa Tá, vou sair daqui Já cansei Ó, achei mais um Achei mais um Perto de umas bolas aqui Mas eu acho que essa você já fez, cara Ah, tu tinha umas bolas? É Cadê? Ó, cara É, peraí Essas bolas aí Não sei se são essas não, hein Dá uma olhada pra essa árvore aí, ó Aqui, volta, 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 volta Peraí Peraí, cara Onde que é? Ó, peraí Tem essas bolas? Não, não é aí Peraí Cara, acho que não estamos no mesmo mundo, não Tá assim, ó Aqui, ó Olha no meu Olha no meu Porque eu tô no mesmo lugar que você Ah, tá Não tá, cara Você tá biruta? Tô sim Não tá, não Felipinho Eu tô no mesmo lugar que você Felipinho, essa tela é a sua Tem que olhar aqui É aqui, cara Ó, eu preciso te mostrar aqui, ó Olha aqui Presta atenção Ó, a ponte Olha lá, ó Perto dessa ponte vermelha Você tem que achar essa ponte, entendeu? Duas horas depois Aí, Felipinho Essa é a ponte vermelha, cara Aí, ó Olha eu aí, ó Vem cá, vem cá É, peraí Deixa eu ver Peraí Deixa eu ver o que é É aqui, ó Vem cá, siga-me E ali? É É, atrás dessas bolas, aí, ó O que? Onde você tá indo, cara? Não É esse? Não, cara Ah, você já fez esse, cara É esse aí que eu tinha feito, ó Mas não é aquele ali, não, ó O que? Ah, tem mais um ali Ah Você mostrou pra mim, ó Ótimo Vou fazer aquele Mas você já fez Cadê o seu último, cara? Cadê o seu último boneco, cara? Bom Isso eu não sei, né? Tá Eu vou fazer o meu aqui Falta um ainda pra você, certo? Tá Então vamos procurar ele, certo? Certo Então bora lá procurar Bora Falta só mais um Tá difícil Entra lá dentro, então Você acha que o boneco pode estar lá dentro, é isso? Aham Vai, entra lá Vamos lá Entra lá dentro, então Enquanto isso eu vou tentar chegar também Nem ser o de outubro Mas vai lá, bora lá Tá Vamos lá Vai, vai entrando aí E aí Nossa Será que o boneco tá aí mesmo? O que que é isso daí? O que que é isso daí? Louco, parece que você vai cair, não vai? Parece que você tá do céu, cara Tá Será que tem um boneco aí, Felipe? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Pega aí, pega aí Comprar? Aí é pra você comprar com dinheiro da vida real, tá vendo? Os gengíveis Ok O que mais nós temos aí? Olha o dragãozinho aí É o dragão de fiote Promoção Desbloqueio o pet 800 800 reais na vida real, é isso? Sim Eita Que louco, galera 800 reais, galera Que que é isso? Rapaz Ó A gente tem quantos reais O que? Na vida real? Aham Não vem não, cara Dois mil anos depois Vai, Felipe Cadê? Tô andando aqui, achei Boa Olha onde ele tá Pera aí, volta pra trás Pera aí, olha pra trás Só pra gente ter uma noção Onde que é isso? Pera aí Ah, em cima dessa ponta Bem no começo ali, cara Nossa Vai, ajuda aí, né? Vamos ver o que vai acontecer Eu tô ajudando neve falsa, né? É Cadê a neve? Aí Completou o último? Eu ganhei Nossa, eu ganhei muito Eu tinha 200 e poucos Eu ganhei Eu tô com 529 529, cara Que legal Quanto que ganha? Que legal, cara Meu Deus Agora É só por dia agora, né? Agora eu só posso pegar A bunda com o ginásio na manhã No outro dia, exatamente Que são missões diárias Tá, e aí Você já entrou aí dentro, certo? Eu já entrei Tá, legal Vamos conhecer bem aí, cara Pera lá Vamos contar Tem um pet Boné de neve Calma lá, calma Tem roupinha Ó, ó Pera, fica quietinho Não Ó, compre um brinquedo pet De baguete natalina Custa 400 pão De gengibre Esse daí custa 240 Então, essas moedas De gengibre, Felipinho Você vai comprar aí, ó Esse boneco de neve aí Vê quanto que custa Dois mil? Cara, mas esse boneco de neve Ele é muito legal Esse yeti aí Esse yeti custa... Seis mil Seis mil? Nossa Eu quero o boneco de neve Você quer o boneco de neve? Cara, então você tem que coletar muito Você tem que coletar muito Essas biscoitinhas aí, né? Beleza, galera Vamos encerrando o vídeo por aqui Olha o Adopt Me do Roblox Ficou muito legal mesmo, né, Felipinho? A sua meta agora é conseguir Esses 200 pãezinhos de gengibre Pra comprar o quê? O boneco de neve Você quer o boneco de neve, certo? E olha onde que eu tô agora Dentro da... Dentro da árvore, galera Felipinho tá escondido dentro da árvore Então, Felipinho Próximo vídeo Próxima meta É você conseguir o quê? 2 mil pão de gengibre Pra comprar o boneco de neve Beleza, então, galerinha Vamos ficando por aqui Se você é novo no canal Aproveita, se inscreva E bora no like Tchau, gente Tchau Tchau